Dois medos que toda terapeuta holística deve abandonar se quiser ser 100% confiante. Eu sou a Mari e nesse perfil eu te ensino a transformar a si mesma e outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica. Então se você for terapeuta holística ou aspirante, já clica pra seguir pra não perder dicas como esta. O primeiro medo que você deve abandonar como terapeuta holística pra ser 100% confiante é o medo de errar. Porque o sucesso e o fracasso estão na mesma direção. Então mesmo que você esteja errando, você vai chegar no sucesso, no 100% de confiança. Permita-se errar, é errando que a gente aprende. E o segundo é o medo de não gerar resultados. Se você fizer uma boa anamnese do seu cliente, você terá 100% de confiança de qual tratamento deve montar pra ele e de quantas mais sessões ele vai precisar. Compartilhe esse vídeo com alguma terapeuta que você conhece e comenta aqui se você também é uma terapeuta holística insegura.